Hoje assistimos à gravação do primeiro programa de Ana Bola e Maria Rueva. A convidada de honra, Luciana Abreu. Será que as suas unhas estão à altura das VIP Manicur? Não se importa? É que... Ai não, vai começar tudo outra vez. Uuuuh, sim. Preparada para a avaliação das suas unhas pelas VIP Manicur? Sim, pelas Expo. Claro que sim. Por isso é que vim cá. És a primeira convidada do programa de Ana Bola e Maria Rueva. Eu pergunto, o que é que tu achas que será as VIP Manicur? Olha, vai ser sem dúvida muito boa onda. Elas são muito bem dispostas, fazem rir bastante. Eu acho que a Tico precisava deste programa, por isso. Estou muito contente por ter o privilégio de ser a primeirinha. Tu és a minha primeira freguilza VIP Manicur. O que é que vamos confeccionar nessas neles? Oh, Lúcia, eu vejo o teu programa todas as noites. Porque eu tenho gravado. Ponho antes de adormecer. Lúcia, opa. Mas o programa é para crianças. Mas é para isso é que ela vê. O cuidado com a imagem é, sem dúvida, essencial para quem escolheu a televisão para trabalhar. Portanto, tu achas que esta sátira de Ana Bola e Maria Rueva está, sem dúvida, próxima da realidade? Diz-as a razão. É muito importante a imagem. Isso é verdade porque temos os olhos postos em cima. E, como tu sabes, temos que andar sempre bem apresentadas. Não sou muito apologista de andar sempre maquilhada e por aí fora. Mas sempre com boa aparência, etc. Agora, VIP Manicur vai dar o que falar. E, às vezes, estou sempre e sempre muito bem a polir, não é? Baixa momentidade musical. Mas... Baixa momentidade, canta, 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 canta. Depois desorgane. Eu fico muito cansada. Porque eu tenho uma boa voz. Por isso é que eles me atualizam. Olha. Oh! E tu? Tens cuidado com as tuas unhas? Mas, com frequência é que tu arranjas as tuas unhas? Uma vez por mês, mais ou menos, porque eu ponho gel. Para durar mais tempo. Não tenho tempo de fazer as unhas todas as semanas. Porque... É mais prático. E elas aqui também fazem muita atenção de gel. É as nails? Pois é, as nails. Pois é, eu sei. Ai, filha. Ai, crepe. Nossa, que violência. Ai, filha. Que violência. Ai, filha. Ah, espiga. É que, se houver espiga, é só chamar o Carleiro. Que elas continuem fantásticas e maravilhosas, como elas sempre foram, porque são das melhores atrizes que eu já conheci até hoje. Beijinho-me grande e gosto-me delas e é por isso que estou aqui hoje. Nossa, que violência.